90% dos incêndios florestais são causados por ação humana, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Atitudes simples, como não jogar bitucas de cigarro pela janela do carro, aparecem entre as ações que podem contribuir para conter as queimadas. Um cenário desolador. Este foi o resultado do incêndio que atingiu a Floresta Nacional de Brasília no último sábado. O Ministério do Meio Ambiente calcula que mais de 90% das queimadas nesta época de estiagem são provocadas pelo homem. Nesse caso, não foi diferente. Alguém que passava pela rodovia, aqui às margens da Floresta Nacional, ateu fogo propositalmente no mato seco. Com o vento forte, as chamas rapidamente se alastraram e chegaram dentro da unidade de conservação. O tamanho do estrago ainda está sendo calculado. Só este ano, mais de 370 mil hectares de áreas protegidas já foram queimados em todo o país. Em 2010, este número foi ainda mais alarmante. Mais de 1 milhão e 600 mil hectares de matas e florestas foram devastados pelo fogo. Para se ter uma ideia, cada hectare equivale a um campo de futebol. Nós temos dois tipos de incêndios, dois tipos de origem de fogo. Um deles é o natural, que a gente só aceita o raio, e o outro é antrópico. É causar alguém, algum humano, passa e acende um fósforo, acende um isqueiro, alguma coisa assim, e começa o fogo. Ele pode ser por negligência, por falta de tomar alguns cuidados na utilização de fogueira ou na agricultura, mas ele também pode ser intencional. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, contrata por ano cerca de 1.600 brigadistas para atuar na fase crítica da seca. Eles trabalham em ações preventivas e de combate direto ao fogo. Na prevenção, a técnica do acero é uma das mais utilizadas. Com o uso de combustível e abafadores manuais, os brigadistas queimam de forma controlada uma faixa ao redor da floresta, impedindo que o fogo se alastre. O acero a gente usa ele para controlar e evitar que o incêndio se propague na hora indesejada e venha atingir a floresta nacional ou as áreas de preservação e conservação das unidades do Instituto Chico Mendes. A recuperação das espécies perdidas nesse incêndio ainda vai levar alguns anos. A natureza pede socorro e fica um alerta. É possível utilizar o fogo? É. Você tem legislação hoje que autoriza o uso do fogo. O que você precisa fazer é procurar os órgãos ambientais estaduais, o IBAMA, o ICMBio, para que eles te deem essa autorização e te orientem de como fazer isso de forma controlada para que ele não saia de controle. E evitar ao máximo utilizar o fogo em agosto, final de julho, agosto e setembro, para que isso aumenta a chance de você perder ele de controle. E aí E aí E aí